Olá, boa tarde pra você que está ligado, que está ligada na Bande Santa Catarina, segunda-feira, 27 de abril, programa Olhares no Ar. Hoje nós vamos mostrar uma ideia criativa pra combater a dengue. Uma catarinense criou uma camiseta que pode ser útil na prevenção da doença. Interessante, né meninas? Interessante mesmo. Nossa, super interessante. E hoje completa uma semana da passagem do tornado pela região oeste do estado. Os moradores de Xancherei, Ponto Serrada, vivem a expectativa de ajuda por parte do governo federal. A presidente Dilma visitou a região nessa manhã e anunciou a liberação de recursos. É, tá certo. A gente vai falar também de um tratamento estético da fotobioestimulação e da radiofrequência que ajudam aí no combate à flacidez da pele, tanto do rosto quanto do corpo. Bem bacana. Bacana. Vamos falar também sobre mobilidade urbana. Está em debate em Florianópolis, um encontro com especialistas propõe soluções viáveis para as grandes cidades. Mas não adianta só debater, né gente? Tem que colocar em prática. Tá certo. E a gente vai aprender também aqui ao vivo no programa a fazer uma brusqueta. Esse que é uma entrada deliciosa, italiana, mas que os brasileiros gostam muito. A gente vai aprender umas três receitas de brusqueta se detêm. Que delícia. E vamos falar ainda sobre consciência ambiental. Estudantes estão aprendendo mais sobre esse assunto através do teatro. E vamos falar também do Dia das Mães. Os consumidores devem gastar menos com o presente este ano. Falando em Dia das Mães pra gente, a festa, essa data já começa hoje. Sabe por quê? Você quer ganhar ingressos pro show do Fábio Júnior? Olha, tem camarote, tem mesa VIP de graça também. Daqui a pouco a gente conta como participar deste concurso cultural aqui no Olhar. Fique ligado, estamos só começando. Eu sou do Estado, vive a expectativa para o primeiro dia de operação comercial do aeroporto regional de Jaguaruna. A procura é tanta para os voos que novos horários podem ser abertos ainda este ano. E outras empresas já demonstram interesse em utilizar a estrutura. A equipe da TAM e do próprio aeroporto ajustam os últimos detalhes para um dia que promete ser histórico para a região sul do Estado. Jaguaruna recebe hoje o primeiro voo comercial no aeroporto regional Humberto Guizu Bortoluzi. Agora pela manhã, foram registrados alguns voos fretados com aeronaves menores. Mas a aterrissagem do Airbus A320 da TAM, que vem de Congonhas, São Paulo, está prevista para as duas e meia da tarde. E contará com a presença de autoridades de todo o Estado. Já a primeira decolagem deve acontecer às três e meia. Também com destino ao aeroporto de Congonhas. Todos os lugares já estão ocupados. As expectativas são as melhores possíveis, porque a gente vê isso em relação às passagens. Há 30 dias, quando a TAM abriu na internet as vendas, já houve uma grande procura. Não só para o primeiro, para o segundo dia. Mas hoje a gente constata que no mês de maio há uma lotação muito boa, sem passagens à venda, se você quiser comprar de hoje para amanhã, por exemplo. De acordo com a administração do aeroporto, quase 5 mil passagens foram vendidas em menos de um mês. Isso faz com que a própria TAM e outras empresas tenham interesse em disponibilizar novos horários para o aeroporto de Jaguaruna. É o que todos querem e é o que as empresas aéreas vão verificar. Hoje, com o porte do terminal que nós temos, com uma pista e um pátio deste, é impossível ficar com apenas uma linha. Apesar de ser uma grande linha, onde você tem conexão com o mundo inteiro através de São Paulo, Congonhas. Mas com certeza, em breve, a própria TAM ou outras empresas vão ficar interessadas em abrir outras linhas aos clientes aqui da região sul. Os voos, por enquanto, contam apenas com um horário e ocorrem de segunda a sexta-feira. Ao todo, o governo do estado investiu cerca de 70 milhões de reais para a construção da estrutura, que deve atender a aproximadamente um milhão de pessoas. Hoje e amanhã acontece em Florianópolis o Fórum Internacional de Mobilidade Urbana. Estamos aqui com um dos palestrantes do evento. Seja bem-vindo, tudo bem? Marco Mota, diretor da Secretaria de Mobilidade Urbana de Brasília. Bem-vindo ao programa. Obrigado. Quando a gente fala em mobilidade urbana, e aqui em Santa Catarina essa palavra tem vindo com bastante frequência nos últimos anos, quando a gente fala em mobilidade urbana, o senhor não acredita que existem muitas propostas, viabilidades, projetos? E aí a gente se questiona qual é a dificuldade de sair efetivamente do papel, de a gente ver acontecer melhorias. Por onde começa, na sua opinião? Na realidade, esse problema não é só de Florianópolis, né? No Brasil inteiro, muitos empreendimentos de mobilidade urbana são anunciados. E quando a gente vai olhar, eles demoram a acontecer. São muitos os motivos. Muitas vezes não existem projetos executivos para os empreendimentos. Outras vezes são dificuldades de licenças ambientais e desapropriações. Que levam tempo, né? Um caso específico, falando em Florianópolis, é a questão do transporte marítimo, que já foi tão falado, tão discutido. A gente já viu, assim, agora vai, a sensação é essa, mas acaba travando. É burocracia também, na sua opinião? Não, pelas informações que eu tenho, o transporte marítimo está previsto no plano metropolitano, que foi desenvolvido recentemente, né? Já terminou agora este plano. Mas a questão da execução das obras propriamente ditas dependem das prioridades que vão ser dadas. E aí depende de cada município, de cada governante, né? Exatamente. E é feita uma programação dos empreendimentos, né? A serem implantados. E aí tem, vamos dizer, além da parte do transporte marítimo, existem corredores de ônibus e outras que às vezes podem ser, no momento, priorizados para início de implantação. Essa questão da mobilidade no transporte coletivo, nós já discutimos aqui no programa e é prioridade também, né? Quando se fala, assim, um transporte coletivo de qualidade, começa por aí também, né? Não sei se passa por corredores específicos. Aí cada cidade tem que buscar a sua melhor alternativa, não é assim? Sim, cada cidade escolhe a sua melhor alternativa, mas a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi promulgada em 2012, ela prevê algumas diretrizes. E uma das diretrizes é que as autoridades e técnicos têm que dar prioridades ao sistema de transporte coletivo em relação ao transporte particular. Tá, baseados nessas diretrizes, os municípios precisam entregar ainda este ano projetos em relação a isso. O senhor estava comentando comigo cerca de 3 mil cidades brasileiras. Em que situação que está? É, não só, a gente não pensa somente em projetos. O importante é que os projetos também, de cada cidade, estejam articulados dentro de um plano de mobilidade urbana. Todos os municípios acima de 20 mil habitantes e outros pertencentes a, sejam a metropolitana e municípios turísticos, eles são obrigados pela lei a elaborarem seus planos de mobilidade urbana. Então, todos esses projetos têm que ser articulados em torno deste plano. E que bacana um evento como esse discute essas soluções, muitos prefeitos que estão ali, muita gente não sabe muito por onde começar. Pode ser uma alternativa, uma porta de entrada, um evento como esse que discute essas propostas, né? Sim, os debates são muito ricos e as propostas são colocadas e discutidas, né? E eu mesmo à tarde vou tratar especificamente desse tema da elaboração, do apoio que o Ministério também das cidades tem dado aos municípios na elaboração desses planos de mobilidade urbana. A sua palestra daqui a pouquinho é uma e meia, é isso? Então tá, espero que o trânsito colabore para o senhor chegar na hora, né? Tá ótimo, obrigada. Obrigada e sucesso. Agora a gente vai falar com a Tainá, você vai realmente saber, chegou a hora de saber como participar de um presente que o Programa Olhar está oferecendo. Ingressos, mesa VIP, camarote, show do Fábio Júnior, gente, imperdível. Já contei muito antes de eu falar, gente, agora eu vou dar notícia. Tentei que falar como participar, né? Ai meu Deus, ó, a gente sabe que todo dia é Dia das Mães, mas já que elas têm um dia especial, o Olhares aproveitou para trazer muitas surpresas para você, ficou curiosa. Ó, então preste atenção, o Olhares vai levar você ao show do cantor Fábio Júnior. Todos os dias a gente vai dar ingressos ao vivo, você vai ligar e participar e ainda vamos premiar duas telespectadoras. Uma vai ganhar um camarote para 10 pessoas e a outra vai ganhar uma mesa VIP, ó, para 4 pessoas. O show do cantor Fábio Júnior acontece nesta sexta-feira, dia 1º de maio, no Devassa On Stage aqui em Florianópolis. Agora preste atenção, para participar faz o seguinte, envia uma mensagem, ó, preste atenção, de áudio ou de vídeo para o número de WhatsApp que eu vou passar para vocês agora. É 4898409457, você vai interpretar algum sucesso do cantor, gente, vale tudo. Interpretação séria, paródia, poesia, fique à vontade. O áudio mais criativo ganha um camarote e o vídeo ganha a mesa VIP, então vai lá, participe do nosso concurso, faça a sua gravação, envia até essa quinta-feira, dia 30 de abril. E o resultado a gente vai dar ao vivo aqui no programa Olhares. E atenção, ó, quem liga agora para o telefone 4832391006 vai levar um par de ingressos para o show que acontece esta sexta-feira. Preste atenção, o número está aí na sua tela, 32391006. Todos os dias, gente, até a quinta-feira você pode ganhar um par de ingressos para o show. Então, ligue, fique ligado, gente, que ainda hoje a gente vai sortear mais um par de ingressos. Ó, está aí na sua tela, 32391006. E não esquece de mandar o áudio ou o vídeo para o telefone que eu falei anteriormente, para o celular, para ganhar uma mesa VIP ou um camarote, hein, do cantor Fábio Júnior. Ó, o número está aí na sua tela. Participe, boa salva. Bacana, vai ligando, vai ligando. O telefone fixo é para os ingressos, é isso, né, Tainá? Tá, o telefone fixo é para os ingressos e o telefone celular é para concorrer à mesa VIP e ao camarote. Mas a gente vai sortear esses ingressos todos os dias, até quinta-feira também. Ê, que bacana, né? Coisa boa, coisa boa. E agora a gente faz um rápido intervalo e na volta vamos falar de consciência ambiental. Através do teatro, estudantes estão aprendendo como cuidar do nosso planeta. E vamos conhecer, Karina, a camiseta repelente, uma ideia criativa e que funciona. A gente já mostra para você. Olhares, oferecimento, oral sim, rede de implantes número um do Brasil. Todo mundo tem um grande motivo para comprar no Querish. The Vassa On Stage apresenta Sobe o Júnior, especial Dia das Mães. Dia 1º de maio, às 21 horas, trazendo todo o romantismo da sua turnê íntima. O projeto social de aulas de tênis para crianças desenvolvidos na costa da Lagoa em Florianópolis ganhou hoje mais cor e mais alegria. O ídolo, Gustavo Kirten, deu início a um mutirão de pintura no local e incentivou a garotada a praticar esportes e frequentar a escola. Um espaço destinado a aulas para as crianças. Aqui elas têm informática, futebol, tênis e artes no contraturno escolar. Maurílio Silveira, chamado carinhosamente de Lilo, é um dos responsáveis pelo projeto que atende atualmente 250 crianças. Se toda a comunidade fazer o que nós estamos fazendo aqui, não ficar só dependendo do poder público para fazer as coisas, porque a gente sabe que eles têm muitas coisas para cuidarem também, não só uma quadra de tênis ou uma quadra pós-esportiva, eles têm que cuidar de hospitais, de escolas, e se todo mundo fizer um pouquinho, não depender só deles, mas que toda a comunidade vem com isso. Aulas para desenvolver a criatividade também fazem parte do projeto. Ter contato com a arte, poder se expressar, te traz uma sensibilidade, uma criatividade que tu pode usar em qualquer profissão. E o melhor de tudo é que as crianças reconhecem este trabalho e sabem da importância de um local como este para a sua formação. Um projeto, como o próprio nome já diz, que é Formando Cidadão, ele tira bastante gente da rua e dá muitas prioridades e oportunidades para todo mundo. Eu conheço bastante gente fora daqui, daí eu vou falando e eles vão vindo para as aulas. Hoje a comunidade ganhou um motivo a mais para sorrir e para continuar acreditando no trabalho desenvolvido pelo projeto. O manezinho Gustavo Kyrton, ídolo da molecada, esteve na quadra e inaugurou um mutirão de pintura. É hora de retribuir, devolver um pouco para a minha cidade, para as pessoas que estão próximas de mim, algumas chances reais de vida, de ser. Acho que através do esporte a gente descobre muita coisa. E esse é o intuito aqui. Se sair em campeão de tênis, melhor ainda. O responsável pela pintura do rosto do tenista foi Paulo Constantino, artista conhecido nacionalmente. A pintura demorou um pouquinho porque as condições climáticas não foram as ideais para esse tipo de trabalho, mas a gente conseguiu driblar a situação toda e ficou muito bom o trabalho. Eu estou muito satisfeito com o resultado e a alegria de homenagear o Guga é muito grande. A data escolhida para a entrega da pintura e para o início do mutirão aqui na Associação dos Moradores do Canto da Lagoa não foi escolhida à toa. Hoje o projeto Formando Cidadãos completa 15 anos. E é também este o mesmo período que Guga conquistou a liderança do ranking internacional de tênis, onde ele permaneceu 43 semanas na liderança como o número um do mundo. Para participar das aulas só é preciso procurar a sede da Associação de Moradores do Canto da Lagoa e estar matriculado em alguma escola. Bacana! E que tal aprender a reciclar e a cuidar do meio ambiente e de quebra assistir a uma peça teatral? Essa é a proposta de um grupo de teatro de Itajaí. Eles vão se apresentar em mais de 40 escolas com a peça Cabeça de Papel, como uma forma de conscientizar a criançada. A gente acredita que a arte, nesse sentido, o teatro, ele pode contribuir dessa maneira que tem, inclusive, muito mais a ver com o universo da criança e do adolescente, que eles estão numa fase muito ainda, né, de brincar com o imaginário do lúdico. Ele nasceu em meio a um amontoado de lixo. Se alimenta do que tem por ali. Brinca com o que os outros jogam fora. Mas, aos poucos, a vida vai tomando um rumo diferente. As transformações vão acontecendo. Cabeça de Papel, que dá nome ao espetáculo, percebe que pode mudar a situação que se encontra, com um olhar diferente. É um boneco descobrindo o que ele quer ser. Ele criando, ele vendo, mesmo sendo rejeitado, ele consegue criar amigos para ele. Os objetos em cena são todos reaproveitados. Aos poucos, esses pequenos começam a interagir e a tomar gosto pela apresentação. Eu achei que isso ensina bastante a reciclar o lixo. A gente pode utilizar bastante as coisas. E eu achei que isso foi bem divertido. De uma forma diferente, né? De uma forma diferente, que normalmente a gente acha muito chato falar sobre reciclar, essas coisas assim. Mas hoje até que foi bem legal. Mais de 20 mil crianças da rede municipal assistirão ao espetáculo Cabeça de Papel. O grupo fará apresentações até o mês de outubro. O espetáculo faz parte do projeto Reciclando com Arte. Que foi um dos cinco selecionados em Santa Catarina para receber patrocínio do programa Petrobras Socioambiental. Além das apresentações teatrais, os alunos ainda participam de oficinas de construção de bonecos de sucata. A intenção é discutir a importância do reaproveitamento de materiais recicláveis. É claro que na peça a gente discute a questão da reciclagem de uma maneira mais coética, mais lúdica. E na sequência a gente distribui uma cartilha para todas as crianças que participaram da peça, onde ali sim vão conter informações práticas. Além disso, nós vamos oferecer 20 oficinas para professores também, de confecção de bonecos de sucata de toda a natureza. Garrafa pet, champinha, rolha, para que também os professores tenham material e elementos para continuar levando a discussão para a sala de aula. Bacana, e agora uma boa notícia contra a dengue. Uma paulista que é catarinense de coração, eu falei antes que você era catarinense. Ela é paulista, catarinense de coração, mora aqui há 17 anos, criou um método para repelir os mosquitos. Uma camiseta, gente, e um spray. Seja bem-vinda, Fernanda, tudo bem? Tudo bom, obrigada pela oportunidade. Uma ideia no mínimo criativa, assim, conta pra gente como é que começou. Eu, em 2009, ganhei um pedacinho de tecido americano, uma bandana para pesca, que tinha um tratamento repelente de inseto. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu sou muito alérgica, perni longa, picadas em geral, brilha. E comecei a estudar como poderia ser feito isso, que ninguém tem. E aí, depois de dois anos, eu cheguei, então, no tecido com tratamento repelente para uma gama bem grande de insetos. Tá, e aí a gente vê aqui, são camisetas normais, super tradicionais, malha. Isso. Qual é o processo? O que ela tem de diferente de uma camiseta normal? Na fabricação da fibra, a gente usa um produto que é a permetrina, que vem do crisântimo. Da flor? Da flor. A permetrina é envolta, então, nos fios, já na fabricação da fibra teste mesmo. E ela causa, então, a repelência a insetos, barata, perni longa, formiga. Tá, então eu posso dizer, Fernanda, que eu usando uma camiseta dessa, até tem várias estampas, uma mais bonitinha que a outra. Eu usando uma camiseta dessa, eu estou protegida contra picada de insetos? Sim, você está, a gente fala que não está 100% protegido, mas você está 80% protegida contra esses insetos. Porque depende muito do local onde você se encontra. Se você vai numa mata fechada, você precisa ainda fazer o uso do repelente dérmico. Mas para dia a dia funciona. Mas para dia a dia funciona muito bem. Eu tenho que cheirar, né? Porque a dúvida, tem cheiro? Não tem. Não, não tem. Nenhum, nenhum mesmo. Nós não sentimos, os insetos sentem. Isso, como é que acontece o processo? Isso, apesar dela ser manga curta ou arregata, o inseto se aproxima da camiseta, que é só a fêmea que vai picar, no caso. Ela precisa de sangue para botar ovos. Então ela se aproxima da camiseta, sente pelas antenas que ela tem e ela só sai e vai procurar uma outra vítima. Um cachorro, uma poma, uma outra pessoa. Então ela pode se aproximar aqui do meu pulso, que está longe, mas como o fato é apurado, ela sente. Isso, ela sente e vai procurar, não sei que ela esteja numa situação muito extrema, como a gente faz teste em cativeiro, onde a gente deixa elas 10 dias sem sangue e não dá opção nenhuma. Então você coloca o dedo mesmo com o tecido tratado e aí sim você vai ter uma porcentagem de incidência de picadas. Mas o teste foi assim, vocês deixavam ela sem sangue e colocavam? Separa por idade, separa os machos das fêmeas, só a fêmea que pica. E também tem que saber se ela morre ou não, depois que ela picou, tem dificuldade, ela não pode estar idosa. E aí oferece dedo com o tecido tratado e sem o tecido tratado, elas vão todas no tecido não tratado. E quando você oferece só tecido tratado, aí 2%, 3% acabam picando. E agora, quando eu lavo a camiseta, quantas lavagens eu posso fazer sem perder o produto aqui? A gente sabe que ela fica aí durante 100 lavagens. Mas como a gente não garante, como a dona de casa lavou, se ela usou um peróxido, um vejante, que pode arrancar mais, então a gente recomenda de 30 a 50 lavagens. Mas como é uma camiseta especial, eu já posso saber que eu vou lavar com o que? Com um sabonete neutro? Um sabãozinho de pó, um sabão de coco, uma coisa mais tranquila, assim, sem fazer uma, por exemplo, lavagem a seco, ela arrancaria tudo, lavagem a seco é mais para uma coisa de couro, não é uma camiseta. De ser muito agressivo, assim, tá. E aí, das camisetas também surgiu os sprays, né? Isso. Que não combate só o mosquito, também formigas baratas, eu achei uma ótima ideia. Fala um pouquinho. Não existe diferença entre o produto que é aplicado na camiseta com o spray. É o mesmo produto. A diferença é que nós começamos a ter alguns clientes que nos procuravam para aplicar em uniforme, em construção civil, em geral a gente tem foco de malária, roupinhas de criança, então o spray era uma forma de atender melhor todo o público, não mais limitar. Eu posso passar nas cortinas da minha casa? Você pode passar na cortina, no sofá, no tapete, na caminha do cachorro, por isso que a gente tem duas embalagens, uma mais focada para animais, para contra-cuga, carrapato, e outra mais para a pessoa que quer aplicar no lar, né? O sofá, a cortina, roupa de cama, o travesseiro, porque aí você vai estar matando o ácaro, vai estar impedindo formiga, perna e longo, barata, a larata passa acima do tapete e ela morre. A cortina dura mais, porque você não lava toda semana, então fica mais tempo ali. Legal, Fernanda, tem contra-indicação? Só quem é alérgico à permetrina, que é muito difícil, porque a permetrina é uma substância muito utilizada em shampoo para piolho, eu acho que é muito difícil a quem nunca teve piolho não usar o shampoo, então é muito difícil de alguém ter alergia à permetrina. Tá, o pessoal já está interessadíssimo aqui nos bastidores, está fazendo assim, ó, quanto, quanto? As camisetas e o spray praticamente fazem o mesmo preço. As camisetas já estão à venda? Aqui em Santa Catarina a partir de maio, início de maio. Nas farmácias? Nas farmácias, no nosso site, eu posso dar contato no site? É www.aya-tech.com.br Aya com Y Ava com Y, com a minha camiseta, você encontra lá os nossos vendedores. Aqui em Santa Catarina a gente tem um telefone também, que é o Marcos, 9923-9843. Tá, spray nas farmácias ou através do site, camiseta também é através do site. Camiseta através do site. Quanto você vai? As camisetas variam de 35 a 55 reais, se ela é manga longa, manga curta, se ela é regata. E o spray também varia de 35 a 50 reais, mais ou menos. Lembrando que ele não é um inseticido, então ele tem um gás cosmético, ele dura mais tempo, 20, 30, quase um mês a sua casa, então por isso o valor dele é um pouco maior do que o inseticido da família. Inclusive você me contou que tem mães passando nos tip-tops dos nenéns. Isso, no tip-top, porque as crianças ficam alérgicas aos pernilongos, né? Sim, sim. Então elas passam e o neném não tem problema nem, pode dormir tranquilo, não precisa mais do voar. Que legal, que legal. Você vai usar, né? Eu sei que você vai usar. Eu uso, eu tô grávida e já uso. Vai usar na bebê que vem por aí. É menina ou menina? Não sei ainda. Não sabe ainda? Não sei. Então tá, felicidades, parabéns. Obrigada. Até a próxima, tá? Obrigada. Tainá, agora é contigo. Interessante, né? Acho que eu vou ficar com spray aqui pra passar no nosso sofá. Eu adorei, ainda mais pra quem faz muita trilha ou gosta de andar mais no meio do mar. Isso é ótimo, deixa uma pra mim aí que eu quero também. É muito bom mesmo, né? E agora no verão, no verão tem muito mais mosquito, né? Chega fim de tarde, então amor, é uma mosquitada, gente, né? Adorei, adorei. Muito bom. Agora a gente vai falar de um tratamento estético. Eu tô aqui com a Carla, ela é esteticista, formando fisioterapeuta, tem um espaço, entende muito do assunto e ela vai falar da radiofrequência e da foto... Bioestimulação. Foto bioestimulação. Tudo bom, Carla? Tudo bem? Prazer te receber aqui novamente. Prazer é todo meu, Tainá. Carla, vamos falar então o que que é? São tratamentos estéticos conciliados, né? Eu perguntei, a gente pode falar só da foto bioestimulação? Porque a radiofrequência, geralmente, a mulherada já escutou um pouco falar. Aí você falou, não, Tainá, a gente tem que falar dos dois ao mesmo tempo. Correto. Então explica quais são... O interessante é sempre... Não é que não pode fazer só um ou outro. Pode. Mas se a gente pode melhorar, ou por que não? Então a foto, o espectra, a radiofrequência, que é o que a gente trabalha, ele vai trabalhar numa contração, ele trabalha numa temperatura entre 38 a 40 graus, então é um tratamento super confortável, uma delícia de fazer agora no inverno. Ou seja, ele trabalha com o aquecimento da pele, hein? Com o aquecimento da pele. Mais pertinho. Com o aquecimento da pele, aonde ele vai estar fazendo uma contração das fibras de colágeno e realinhando as fibras. E esse equipamento, o que que é? A gente tem aqui uma imagem dele, é esse aqui? Este, exatamente. Ó, deixa eu mostrar, vamos ver pra quem... A radiofrequência. Esse aqui é os aparelhos, a radiofrequência. Exatamente. São as manópolas, a gente trabalha com as manópolas maiores pra parte corporal. E as manópolas menores pra contorno facial, contorno das linhas de expressões, bigode chinês. Ah, é aquilo ali que a gente tá vendo. Exatamente. Ali, a profissional, o fisioterapeuta já tá fazendo aplicação no abdômen. O processo todo, ele demora em torno de uma hora, contando já a aplicação da radiofrequência e em seguida, após esse procedimento, a profissional coloca um óculos protetor na paciente. Um pra ela também é onde a gente começa a aplicação da fotobioestimulação. A radiofrequência, ela ajuda no que? Na flacidez da pele, celulite? Então, a radiofrequência, ela trabalha principalmente na flacidez cutânea, na flacidez de pele. A gente costuma dizer que a flacidez muscular, a gente vai pra academia, a gente usa outros métodos. Agora, a academia da pele, este seria um método, né? Então, a gente usa a radiofrequência com a fotobioestimulação. Então, a gente entende a radiofrequência, ela deixa a pele mais firme, então é isso? Corretamente. Ela vai enriquecer as fibras de colágeno e vai fazer com que haja um aumento circulatório, onde vai ter uma produção maior de fibra de colágeno, elastina. Vem cá, diminui medida, Carla? Diminui também. Porque eu imagino aquilo ali passando e mexendo naquela região, uma ativa circulação. Com certeza. Isso acontece. Com certeza. Aumenta o metabolismo, provavelmente. Aumenta o metabolismo local. Local. Mas é muito importante ressaltar, porque existem vários protocolos. Então, se a gente for trabalhar protocolo de flacidez de pele, nós não vamos estar preocupados em... Em emagrecer, no caso. Mas eu perguntei de curiosa mesmo. Não, mas pode diminuir. Agora, a fotobioestimulação, que é colocar luz em cima de um ponto do rosto, do corpo, enfim. Para que serve isso? A fotobioestimulação, a gente tem... nós trabalhamos com quatro tipos de cores, no caso deste equipamento. A incidência de cor, então? Exatamente. Então, por exemplo, na produção, a mulherada quer ficar sem marcas de expressão, estimular a pele. Sempre jovem, né? Sempre jovem. Nós buscamos. Sim. E nós usamos, por exemplo, neste caso, a cor vermelha. A luz vermelha para rejuvenescimento. Onde ela vai estar fazendo um estímulo muito maior de colágeno, estimulando as fibras e, principalmente, nutrindo as células. Tá. Para marcas de expressão rugas, a vermelha também? Nós podemos também fazer um composto, né? Poderia-se usar a vermelha e poderíamos usar também o infravermelho, onde ele tem uma função drenante também. Isso é muito importante, né? Quantas sessões, para a gente finalizar, a gente consegue, a gente está vendo ali um antes e depois de sessões, né, gente? Exatamente. Ali foi trabalhar no entorno de seis a oito sessões. Seis a oito sessões. Neste caso aí, que estão mostrando a tela, foi para papadas. Gente, incrível. Tem alguma contraindicação para a gente finalizar? O resultado aparece depois de quantas sessões? A partir da quarta, o paciente já consegue notar bastante diferença. Alguma contraindicação? A principal é gestantes e pessoas que utilizam marca-passos. Gente, adorei, rádio e frequência, foto, bioestimulação, os dois juntos, dá esse efeito aí do antes e depois maravilhoso. Adorei. Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando e para a mulherada se cuidar, não só a mulherada, os homens também. Os homens também, né? É importante falar. Obrigada, tá bom? Eu que agradeço, obrigada. Meninas, adorei. Parece até um milagre, não? Aquele antes e depois ali. Ótima dica. Muito bom. E olha só, agora a gente faz um intervalo. Na volta, vamos ver como foi a visita da presidente Dilma Rousseff ao oeste do estado. Hoje, completa uma semana da passagem do tornado pela região. E os moradores ainda têm muito trabalho para recuperar os estrados. A agricultura ainda calcula os prejuízos. Complicado, Karine. E para ajudar as vítimas, a Camerata de Feiranópolis vai realizar um evento. Os detalhes você fica sabendo. Em dois minutinhos só. Estamos de volta. Agora, uma hora e quarenta e um minutos. E o Dia das Mães será de menos gastos este ano. É o que prevê uma pesquisa feita pela Federação do Comércio. Os filhos pretendem desembolsar menos e evitar dívidas. A data é a segunda melhor do ano para o varejo. Mas, por causa da retração na economia, os números não são muito positivos. Isso é o que mostra uma pesquisa da Federação do Comércio e da Câmara de Dirigentes Logistas aqui do estado. Segundo a pesquisa, feita em sete municípios catarinenses, a média de gastos por pessoas será de R$ 176,00. R$ 11,69 a menos do que o ano passado. Mas há algumas exceções, como Florianópolis e Itajaí. A situação econômica do Brasil está estagnada nos últimos anos, então isso acaba também refletindo nas vendas do comércio. Apesar de que todo mundo não tem como deixar de dar um presente para a mãe. Evidentemente, é uma pessoa que a gente tem gratidão e o comércio acaba proporcionando isso às pessoas. Então, mais Itajaí, como eu falei, vive um momento diferente, vive um momento de crescimento nos últimos anos. Os consumidores estão preocupados com o cenário da economia atual. 70% deles vão pesquisar antes de comprar os presentes para o Dia das Mães. E o comércio de rua será o local de 74% dessas compras. O levantamento revela ainda que o vestuário continua sendo o carro-chefe das vendas no Dia das Mães. A perfumaria e o setor de calçados e bolsas aparecem na sequência. Mais da metade dos consumidores pretende pagar as compras à vista. O cartão de crédito com parcelamento aparece como última opção. Principalmente, a gente tem investido muito na capacitação dos nossos atendentes das lojas. Porque é óbvio que tem que ter produto, tem que ter novidade, mas tem que ter gente preparada para atender bem o consumidor. E isso faz a grande diferença no comércio também. Falando em presente para o Dia das Mães, chegou a hora do Olhares presentear mais uma telespectadora que é fã, que adora o Fábio Júnior, o cantor mais romântico do Brasil. Vai fazer o show em Florianópolis, dia 1º de maio, no Devassa On Stage, na capital. Já pensou você ganhar um par de ingressos para esse show? Bom, romântico também, né, gente? O Olhares vai te presentear. É bem fácil. Ligue agora, tá valendo, para o telefone 48 3239-106. 3239-106. A primeira ligação leva um par de ingressos para assistir ao show do Fábio Júnior. E amanhã tem mais. Boa sorte. Continue nos dando o prazer da sua audiência. Minuto com Roberta Dietrich de hoje, da dica sobre como arrumar os guardanapos na mesa e deixar, ó, super bonito o ambiente. Oi, pessoal do Olhares, hoje eu quero dar uma dica para o uso de guardanapos. Você pode pegar um guardanapo de tecido bem simples, colocar um porta guardanapos, até um pouco rústico. Coloca do lado do prato, rápido, fácil e simples. Ou ainda fazer uma dobra um pouco diferenciada. Pega um guardanapo de tecido, dobra em quatro, pega a primeira pontinha, vira. A segunda pontinha, vira e deixa sempre uma bordinha. E a última, sempre tentando deixar um espaço entre essas viras. Aí você dobra, vira, né? Faz a primeira dobra e faz a segunda dobra. Aí você tem aqui um guardanapo com espaço para colocar a faca, o garfo e a colher. É simples, fica charmoso e vai afeitar a sua mesa. Mais dicas sobre arquitetura, decoração, design, no final de semana, aqui na Band. Até lá! Até lá, amor! Olha só, gente, agora eu estou aqui com a chefe, Joyce. E ela vai ensinar para a gente receita de brusqueta. Tudo bom, Joyce? Como vai? Tudo bem, tudo ótimo. Que delícia te receber aqui no programa. Ah, e eu é que estou super feliz de estar aqui com você, nesse programa lindo. Que bom, Joyce. A brusqueta, ela é uma receita italiana, né? Isso, originariamente da região do Lázio, né? A Bruso, por aí. E o que que acontece? Na Itália, ela diferencia muito de lugar a lugar, dependendo do pão utilizado. Porque você sabe que na Itália existem N tipos de pães, né? E N tipos de frio, né? Justamente, o termo brusqueta vem de bruscato, tostado, torrado, grelhado, né? Então é um pão grelhado, basicamente, ou torrado. No Brasil a gente faz no forno, né? É, geralmente a gente faz no forno, não torre esse pão. Justamente, mas é passível cortar, passar ele na grelha rapidamente e se servir do que você quiser. O que que não pode faltar numa brusqueta, Joyce, então? Tomate, alho e manjericão e, obviamente, o azeite. O azeite de oliva. Se começa pelo azeite, geralmente, né? Isso mesmo. Põe o tosse esse pão ou não, põe no forno já com o azeitezinho. Justamente. O que que ocorre? Esse, a brusqueta, ela é basicamente um pão untado com azeite. Sim. Basicamente isso. Basicamente, pão untado com azeite. Mas a gente precisa falar desse pão também, né? Justamente. O pão é importante, né? O pão é importante. Na realidade, assim, o pão na Itália, como ele... Existem várias regiões e vários tipos de pães. O pão mais comum na Itália a desfazer é um pão rústico de casca mais dura, feito com o trigo mais escuro, né? Aquele que é mais durinho, mais escuro mesmo. Mais rústico mesmo. Sim. No Brasil, a gente não tem o hábito de comer esse pão. Então, o que que eu trouxe pra vocês? Eu trouxe um pão mais clássico, que é uma baguete, tá? Pra gente fazer com uma baguete. Pão de trigo jamais, né? Não dá pra fazer brusqueta com pão de trigo, né? Não. Dá. Dá, dá, gente. Tudo dá. Dá pra saber como é que você vai receber isso. Eu acho que mais do que é comida, o que importa é quem tá com você. Então, assim, se você tá com uma boa taça de vinho, uma boa companhia, tudo dá. Um pãozinho de trigo também. Tudo dá, tudo é possível. Vamos começar a fazer, então, uma pra gente? Vamos lá. Aqui nós fizemos, já montamos algumas, só pra vocês saberem. A brusqueta, basicamente, é uma fatia de pão. Em geral, a gente corta ela na transversal. A gente corta na transversal pra ficar uma loncha, uma fatia de pão mais bonita, tá? Essa não é uma faca ideal, tá? Vocês vão cortar, obviamente, com uma faca de serra, pra poder ficar mais bonito. Tá certo? Então, você vai cortar uma loncha de pão. Eu vou dar um segredinho pra vocês, pra quando vocês forem untar esse pão e colocar lá no forno, você diz assim, mas a minha brusqueta fica tão dura quando eu mordo. Sim. Mas você já passou? Passou do ponto. Justamente. O segredo não é untar, mas de um lado só. Você unta de um lado só. O lado que você unta, que você vai passar o azeite, é o lado... Tem um lado? É o lado que você coloca na forma ou na grelha. Tá. Tá certo, ó? Deu pra entender. Joia? Tranquilo. É o lado que você coloca na forma ou na grelha. Unta com bastante azeite, né? Bastante azeite. Não precisa ter dó, tá? Sim. Então, você vai colocar esse lado virado na forma. E esse lado aqui, ele vai criar uma pequena camada, levemente crocante. E aqui embaixo, ele vai ficar mais durinho. Sim. É legal, porque quando você coloca o tomate e você passa o alho, o tomate aqui, quando você coloca, o outro lado vai estar bem, 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 bem crocante. Ah, mas isso aí faz toda a diferença. Ela não vai vazar. Sabe quando você coloca a brusqueta na mão e ela vaza e escorre? O óleo. O agente, no caso. Ou até o líquido do tomate. Sim. Então, como nós não temos um forno aqui, tá? Às vezes a gente faz de conta que tá tudo torradinho embaixo. Sim. Você montou, você pode passar o alho ali, simplesmente no pão. Ou você pode misturar o alho picadinho, com o tomate, sem semente, sem pele, ok? Coloca aqui em cima. E foi o que você fez, né? Você misturou o alho já com o tomate. O tomate e azeite. Tá. O que faz também diferença numa boa brusqueta? Se você só tiver tomate, azeite e alho em casa. Uma pimentinha do reino. Ó, moidinha na hora. Esse é um socozinho. Isso faz muita diferença, tá, pessoal? Você tem também aqui, Joyce, um sal, que é esse sal do Himalaia, que é super conhecido. Todo mundo fala nesse sal, das propriedades dele. Justamente. É um sal benéfico, né? Aliás, é um sal maravilhoso. Mas como todo sal, a gente tem que ter uma dosagem, né? Não pode exagerar. Sim. Se você só tiver isso, um manjericãozinho, você já tem uma excelente brusqueta. Ai, que delícia, gente. Não precisa mais nada. Precisa, assim, a mão do vinho, né? Tá, a mão do vinho. Melhor ainda. Você precisa dar uma boa companhia, né? Uma boa companhia também faz a diferença. Dá tempo pra mais uma, meninas? Ih, gente, não dá tempo. Não dá. Mas se não dá, vamos finalizar por aqui. E a brusqueta, assim, vai da sua imaginação. Você fez só pra gente finalizar a brusqueta de tomate, que é a brusqueta clássica. Tem aqui também a brusqueta com presunto parma, mussarela de búfala, manjericão, tomate ali. Que é servido muito na Itália, né? Antes, né, dos pratos principais. Quando a gente vai comer o prato principal, a gente não tá nem mais com fome, que a brusqueta é tão boa, né? Classissíssima. E ela você tem, compra lá no Tchau. No Tchau? Você é chefe do Tchau, né? Isso, chefe executiva do Tchau. Amor, obrigada pelas dicas. Adoramos. Eu tô com água na boca, eu vou experimentar essa brusqueta, Carina, morra de inveja, amor. Eu adoro. Bom apetite. Enquanto a Tchau vai comendo ali, a gente dá um recado pra você. Hoje a Polícia Federal em Florianópolis está com as atividades suspensas. Um incêndio atingiu na madrugada desta segunda-feira o quarto andar do prédio da Superintendência Regional, que fica no Barra Agronômica. A suspeita é que o fogo tenha começado após um curto circuito em um dos computadores. O sistema anti-incêndio controlou as chamas, mas causou uma inundação no prédio. E por isso o atendimento ao público foi suspenso e só deve ser retomado na terça-feira. Hoje, quem precisar de emissão emergencial do passaporte, o serviço será feito na sede de Itajaí. Hoje completa uma semana da passagem do tornado pela região oeste de Santa Catarina. Os municípios de Xancherê e Ponto Serrada ainda trabalham na recuperação dos estragos. Em Xancherê, o município mais atingido, os prejuízos também são calculados na zona rural. Várias propriedades foram atingidas, alguns galpões e vários aviários ficaram totalmente destruídos. Nesta propriedade é possível ver o tamanho dos estragos. Aqui, três aviários com 150 metros quadrados cada desabaram com a força do vento. Uma tarde de terror para os moradores do local. Por sorte, dois minutos antes, o marido de Lovani tinha saído de dentro de um dos aviários, que ficou totalmente destruído. Muito tristeza. Eu, a primeira noite, a segunda noite, eu fechava o olho para dormir, eu via os pintinhos morrendo, os aviários caindo, muito triste. Das 39 mil aves que tinham aproximadamente 20 dias, 10 mil morreram e as outras foram encaminhadas para granjas aqui da região. O que restou foi somente muito ferro retorcido, árvores caídas e entulhos por toda parte. De acordo com o secretário da Agricultura de Xancherê, a Defesa Civil ainda está contabilizando os prejuízos na zona rural. No momento, a recomendação é para que os agricultores procurem a Prefeitura para receber informações sobre seguros e doações. Alguns seguros precisam de uma prova que houve algum tipo de vento, alguma catástrofe. E é claro que o nosso decreto de calamidade pública, isso ajuda a agilizar um pouco mais o processo. E pessoas também que foram afetadas, que têm um financiamento, procurem os seus bancos, que acreditamos que com esse decreto, estudo em uma linha de crédito, o governo deva assisti-los de alguma forma diferenciado. Nelson ainda está contabilizando os prejuízos. Ele teve perdas no galpão onde fazia a ordenha dos animais e na produção de leite. Ainda sem energia elétrica, precisou comprar um gerador para evitar perdas ainda maiores. Hoje, só em encoberto e na parte do gerador e das ordenhas, eu já gastei uns 15 conto quase. Agora que eu estou conseguindo resfriar o leite de novo para ver se começa a entregar o leite. Eles nem estão vindo mais buscar. Já faz uma semana que eu não entrei. Só em leite aí eu já tenho prejuízo também considerável. Aproximadamente 10 mil pessoas foram atingidas pelos ventos que ultrapassaram os 200 km por hora. A ajuda às vítimas está chegando de várias partes do estado. Materiais de construção e comida são as necessidades mais emergenciais. E hoje pela manhã, a presidente Dilma Rousseff visitou a região. Ela fez um sobrevoo por Chancherei e Ponte Serrada para avaliar os estragos e em entrevista coletiva anunciou a liberação de recursos para os municípios. E quem está lá acompanhando a visita da presidente é a repórter Elisandra Vissoto, que agora conversa com a gente pelo telefone. Boa tarde, Elisandra. De quanto será esse recurso que o governo federal vai liberar para a recuperação dos estragos? A presidente Dilma Rousseff anunciou 2,8 milhões de reais para fazer a reconstrução de casas e indústrias em Chancherei e Ponte Serrada e mais 3 milhões de reais para reconstruir o ginásio no bairro dos Esportes. Um grupo de funcionários do Ministério do Trabalho e Caixa Econômica Federal já está nas cidades atingidas pelo tornado para fazer a documentação e a liberação do FGPS. O trabalhador poderá sacar até 6.200 reais do seu saldo. O governo do estado também entregou ao governo federal uma pauta de reivindicações pedindo mais verbas para Santa Catarina. A proposta deverá ser analisada pela comissão da presidente Dilma Rousseff. Os ventos que atingiram mais de 200 km por hora na semana passada deixaram mais de 6 mil desalojados e 600 desabrigados. 2.178 casas foram atingidas. Os prejuízos ultrapassam em 100 milhões de reais. A matéria completa você confere 10 para 7 da noite no Banho de Cidade. De Chancherê, Elisandra Vissoto, para o Olhares. Para ajudar nessa reconstrução surgiu a ideia do concerto Camerata Solidária que acontece hoje à noite em Florianópolis. Um evento com certeza que vai ser belíssimo. Quem está aqui para garantir com a gente é a Marielita. Bem-vinda ao programa. Boa tarde. Boa tarde, Maria Terezinha da Fundação Catarinense Cultura. Bem-vinda também. E a Iva, que é violinista. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. A ideia começou com a Iva. Vamos falar um pouquinho? Eu só preciso que... Eu estou... Ah, tá. Desculpa, não vi. Conta para a gente como é que surgiu essa ideia de fazer o evento. Na verdade, na terça-feira eu estava assistindo TV, né? Estávamos eu e o meu esposo no feriado, feliz. De repente apareceu a notícia, né? Dessa tragédia. E a gente sempre que acontece uma coisa dessa, a gente sempre fica solidário. A gente fica querendo fazer alguma coisa. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Exato, exato. Se fosse comigo, se fosse com a minha família. E tem pessoas que perderam tudo, assim, de uma hora para a outra elas tinham a casa montada, tinham as coisas andando e eles perderam tudo. Sim. E eu disse, Zé, vamos lá, vamos ajudar. Aí ele se virou assim, mas a gente não... tipo, a gente vai fazer o que lá? Eu disse, então nós vamos fazer um concerto. Aí liguei para a Elita. Elita, tu consegue um lugar para a gente? A gente consegue um quarteto, dá um jeito? Vamos fazer, vamos fazer. Aí ela... Começou com o quarteto. Não, vamos fazer. Pode deixar que eu vou conseguir um lugar, a gente vai dar um jeito. Então tá, vou falar com os músicos, né? Mandei uma mensagem no WhatsApp para o pessoal e todo mundo disse que vinha. E inclusive, assim, os que... Teve gente que deixou de pegar compromissos que já tinham marcado, remarcaram. Tá todo mundo super, super envolvido nisso, né? E se dispondo muito. E aí a Elita tem os contatos maravilhosos, né? Então ela começou, liga para um, liga para outro aí. Não, a gente vai também, não, a gente vai também. Tá todo mundo fazendo tudo de graça. É a coisa mais impressionante, assim, porque... Eu pensei, bom, nós vamos ter um custo com isso, porque a gente precisa teatro. A gente precisa divulgação, a gente precisa afinar o piano, a gente precisa alguém para carregar, a gente precisa... Todos se dispuseram. Que bacana. Sabe, então eu fiquei, assim, muito feliz de saber que a solidariedade não é só nossa. É também de todo mundo. Mas é quando a gente fala, assim, né? As forças se unem, as coisas acontecem, a Elita do quarteto virou um grande concerto. Sim, olha, na verdade, logo em seguida procuramos... O microfone, por favor. Logo em seguida procuramos a fundação e a presidente aqui, vamos fazer, estamos juntos, estamos juntos, a ideia é nossa também, queremos, né? E, na verdade, o concerto, hoje à noite vai ter uma hora e quinze, mais ou menos, né? Mas daria para fazer cinco horas de música, porque nós tivemos que dispensar muitas pessoas que se ofereceram para participar. Que se ofereceram. Que bacana, ela vai fazer uma maratona. Então, o quarteto da orquestra virou uma orquestra de cordas, a gente vai ter, começa com poesia, Daniel Lobo. Tá. Depois nós temos canto lírico, nós teremos as principais cantoras do nosso estado, a Carla Domingues, soprano, Cláudio Andruszek, soprano também, Massami Ganeve, o barítono Fernando de Carli e o Alberto Heller, tá incrível, acompanhando todos esses cantores. E depois vem, então, a Camerata, a orquestra, fazendo música popular brasileira, do nosso primeiro, não, segundo CD da Camerata, da música popular brasileira. E aí eu pergunto para a Terezinha, uma manifestação como essa mostra o poder da solidariedade, o poder da música, o poder da cultura, que está aí para isso também, né, Terezinha? Na verdade, é assim, eu digo que o exército do bem, né, ele se mostra sempre nessas horas, dizendo, não adianta vir o mal, porque nós vencemos. A Camerata é nossa parceira, eu digo parceira porque quantas vezes nós precisamos de ajuda, então, assim, imagina, primeiro que nós, enquanto governo, né, estamos todos envolvidos para que possamos amenizar. Então, naquela noite mesmo, já tinha conversado, eu e o secretário, de que forma que a gente ia fazer alguma coisa. Quando veio a ideia, eu falei, nossa, pronto, a gente não precisa fazer muita coisa, né, a gente vai preparar o palco, a gente vai fazer a bilheteria, né, a gente vai colaborar com essa ideia do bem que já veio. Então, eu falo que se tem algo que compensa, né, quando uma multidão está passando por uma dificuldade, é o dobro dessa multidão vindo para dizer assim, nós estamos aqui para ajudar. Que bacana, e eu tenho certeza que vai ser sucesso, o público vai comparecer, a partir de que horas, no Teatro do SIC? Hoje, às 21 horas. Às 21 horas, ingressos já estão sendo vendidos? Sim, pelo site Blue SIC e também nas bilheterias dos teatros. É o tipo de evento que não adianta querer comprar na hora, porque geralmente esgotante vai ter, vai ter ingresso na hora também, mas assim, muito bem, muita gente nos deu os parabéns pela iniciativa, parabéns, mas olha, o que resolve mesmo é ir no teatro, comprar o ingresso, pagar e aplaudir. Aí o músico vai ficar feliz e a mulher não também. Qual é o valor? R$ 30,00. E toda renda é revertida para as vítimas do... Sim, a gente não tem custo. Hoje não tem cadeira reservada, né, que normalmente quando se faz um evento tem algumas cadeiras que ficam à disposição, né, para convidados do governo, hoje não tem cadeira reservada. Hoje a presidente da casa também compra o ingresso e também paga e vai assistir, porque esse também faz parte. Tá certo, esse é o objetivo, né gente? É esse o objetivo, muito obrigada, parabéns pela iniciativa, vocês todas. Obrigada pelo espaço. Obrigada mesmo, meninas, a gente vai encerrando o programa agora, mas a Iva vai tocar para a gente em violino, né, já está preparada, só deixa elas dar o tchau. Que bela iniciativa, né, Renata? Linda, é linda a iniciativa, hoje às 21 horas, é isso? Eu vou, não sei, que adorei. Com certeza. E hoje a gente fica por aqui, uma boa tarde para você, um ótimo início de semana. Beijo, amanhã a gente volta, agora vamos escutar um belíssimo violino. O espaço é todo seu, Iva, vamos lá. Obrigada. O espaço é todo seu, Iva, vamos lá. 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 O cara pode usar o processo já e nem tu. Peraí, não tem hospital público? Ninguém mais tá pagando plano de saúde, tá pagando plano do velório. Diria que literalmente tu, eles tão ao contrário, eles tão na UTI se eles precisarem. Porque não temos o trocadilho. Ah, senhor trocadilho, entendeu? Nesta segunda, dez e meia da noite. Se que se. De repente se tocou, a gente secreto se tornou.